Acho que abordámos extensivamente a fórmula resolvente, mas só para o caso de ainda não a terem memorizado, deixem-me escrevê-la primeiro novamente. Então, digamos que temos uma equação de segundo grau da forma ax² mais bx mais c igual a zero. A fórmula resolvente, que provámos no vídeo anterior, diz que as soluções desta equação são x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a. Agora, neste vídeo, em vez de vos dar somente alguns exemplos de substituição de a, b e c, quero falar-vos um pouco acerca desta parte da fórmula resolvente. Esta parte aqui, o b ao quadrado menos 4ac. Vimos isso em alguns problemas que fizemos como exemplos que isso determina como se vai parecer a nossa solução. Se, por exemplo, b ao quadrado menos 4ac for maior do que zero, isto aqui maior do que zero, vamos ter duas soluções, certo? A raiz quadrada de um número positivo, que não seja zero, vamos ficar aqui com o sinal de mais e com o sinal de menos. Vamos ter sempre um b sobre 2a, ou menos b sobre 2a, então vamos ter menos b mais a raiz quadrada de um número positivo e um menos b menos essa raiz quadrada, tudo sobre 2a. Então, se este discriminante for maior do que zero, isso diz-nos que temos duas soluções. Eu usei a palavra discriminante para me referir a esta parte da fórmula resolvente, esta parte aqui. Deixem-me escrever isto com uma cor diferente. Esta parte aqui é o discriminante da fórmula resolvente. Aqui, discriminante. Só tem de se lembrar que é esta parte aqui que está sobre o símbolo da raiz na fórmula resolvente. E é por isso que é importante, porque se isto é maior do que zero, a raiz quadrada também é maior do que zero. E temos uma versão com o sinal de mais e uma com o sinal de menos. Temos duas soluções. Agora, o que acontece se b ao quadrado menos 4ac for igual a zero? Se isto for igual a zero, se pegarmos em b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c e isso for igual a zero, então esta parte da fórmula resolvente vai ser zero. A raiz quadrada de zero é zero e mais ou menos zero é sempre igual a zero. Então, na verdade, a única solução vai ser x igual a menos b sobre 2a. Outra forma de pensar é que temos apenas uma solução. Então, se o discriminante é igual a zero, temos apenas uma solução. Apenas uma solução. E essa solução vai ser o vértice, ou a coordenada x do vértice. Vamos ter uma parábola que apenas toca o eixo do x assim. Só toca aqui. Só toca exatamente num ponto. quando b ao quadrado menos 4ac é igual a zero. E depois, na última situação, se b ao quadrado menos 4ac é menor do que zero, vamos obter um número negativo debaixo do radical. E vimos um exemplo no último vídeo. Se estamos a lidar com números reais, não existe a raiz quadrada de um número negativo. Portanto, isto significa que não temos soluções reais. No futuro, vamos ver que existem soluções complexas. Mas se estamos a lidar com números reais, não temos soluções reais. Isto não faz sentido. A raiz quadrada de um número negativo pelo menos não faz sentido com números reais. Podemos ainda observar outras coisas. Se temos um discriminante positivo, se b ao quadrado menos 4ac for positivo, podemos pensar se as soluções vão ser racionais ou não. Por exemplo, se isto for 2, então vamos ter a raiz quadrada de 2 na nossa resposta. Vai ser uma resposta irracional. As nossas soluções vão ser irracionais. Se, por exemplo, b ao quadrado menos 4ac é 16, sabemos que isto é um quadrado perfeito e vamos ter uma resposta racional, assumindo que os outros coeficientes, da forma resolvente, são racionais. Ou seja, que a e b são racionais. De qualquer modo, vamos fazer alguns exemplos porque acho que isto torna tangível o que acabei de dizer. Digamos que temos uma equação a menos x ao quadrado mais 3x menos 6 igual a zero. E estou preocupado em saber que tipo de soluções isto tem. Nem sequer quero calcular o valor de x necessariamente. Então, se estão numa situação como esta, basta olhar para o discriminante. Podemos olhar para o b ao quadrado menos 4ac. Então, o discriminante aqui é qual? b ao quadrado é 9 menos 4 vezes a, que é menos 1. vezes c, que é menos 6. Então, isto é igual a quê? Este menos e este menos cancelam, mas então temos este menos aqui, que por isso é 9 menos 3 vezes 6. Isto é 9 menos 24, que é menor do que zero. Então, vamos ter um número menor do que zero debaixo deste radical. Então, não temos soluções reais. Estamos a falar deste cenário aqui. E, então, este gráfico vai apontar para baixo, pois temos aqui um sinal negativo. Portanto, vai provavelmente ser algo assim. Se isto é o eixo do x, o gráfico vai ficar voltado para baixo. O vértice está abaixo do eixo do x e vai mais para baixo. Por isso, nunca intercepta o eixo do x. Não temos soluções reais. Vamos fazer outro. Digamos que temos... Vou fazer esta cor de rosa. Digamos que temos a equação 5x ao quadrado igual a 6x. Bem, vamos pôr isto na forma que estamos acostumados. Então, vamos passar o 6x a subtrair no lado esquerdo e obtemos 5x ao quadrado menos 6x igual a zero. E vamos calcular o discriminante. Então, queremos obter b ao quadrado. b ao quadrado é menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Onde está o c aqui? Aqui não temos c. Temos um zero que não vou escrever aqui. Não temos c. Então, nesta situação, c é igual a zero. Não existe um c nesta equação. Então, vezes zero. Isto elimina-se. Menos 6 ao quadrado é mais 36. O discriminante é positivo. Vamos ter mais 36 debaixo da raiz aqui. Portanto, não só é positivo, como é um quadrado perfeito. Então, isto diz-nos que vamos ter duas soluções reais. E não só elas vão ser reais, como também sei que vão ser racionais, pois tenho a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36 é mais 6. Pelo que teremos mais 6 ou menos 6. Como A e B são racionais, não ficamos com um número irracional. Por isso, duas soluções reais que também são racionais. É este cenário aqui. E também podemos ter irracionais neste cenário. Então, estamos neste cenário aqui com soluções racionais. Vamos fazer mais uns exercícios só para aquecermos. Digamos que temos 41x² menos 31x menos 52 igual a zero. Mais uma vez, só quero pensar com que tipo de soluções posso estar a lidar. Então, B² menos 4ac, B² menos 31² menos 4 vezes A, vezes 41, vezes C, vezes menos 52. Então, o que temos aqui? Isto vai ser mais 31², negativo vezes negativo. Estes são ambos positivos. Então, vou ter um positivo, certo? Este é o mesmo do que 31², mais este é um número positivo. Quer dizer, podemos calculá-lo, mas é 4 vezes 41, vezes 52. Só me importa que o discriminante ser positivo. É maior do que zero. E por isso quer dizer que vamos ter duas soluções reais. E podemos pensar acerca disto, ser um quadrado perfeito ou não. Não sei. Não vou fazer aqui. Precisaria de fazer alguns cálculos. Então, sabemos que são reais, mas não sabemos se são soluções racionais ou irracionais. Vamos fazer mais um destes. Digamos que tenho x² menos 8x mais 16 igual a zero. Mais uma vez, vamos ver o discriminante. B² é menos 8² menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 16. Isto é igual a 64 menos 64, que é igual a zero. Então, só temos uma solução que, de acordo com a fórmula resolvente, vai ser racional. Quer dizer, podemos ver isso aqui. É x menos 4 vezes x menos 4 igual a zero. A única solução é x igual a 4. E quando digo de acordo com a fórmula resolvente, olhem para aqui. Se isto é um zero, só ficamos com menos B sobre 2A, que vai definitivamente ser racional, partindo do princípio que A e B são, claro, números racionais. De qualquer forma, espero que tenham achado este vídeo útil. É uma forma rápida. Não temos de ir até ao fim para resolver o problema. Isto se só temos de saber que tipo de soluções temos. Quantas soluções são reais, ou inspecionar se são reais ou racionais. Este discriminante pode ser um atalho muito útil. Acho que assim ficaram a perceber melhor esta parte da fórmula resolvente.